Não está bom Viu de mim se mudar a coisa falta para mim? Correto, sempre tem tipo de coisa Portanto, tem que pensar Olha, se você quiser dizer, não, a minha nota santo Me tem me picanan Mas se me faltan de minha vida Estão asturo? Eu estou com ti picanan por minha vida Ah, mas se me faltan de minha vida, me tem me picanan por um pouco assim Fidelaste meu nome, Senhor Amém Não está precisando da comunidade Para a graça de alma e riva Política se muda de novo, não? Um trato, uma vayuda de um partido político Um já está pendente de um partido político Ok Mais ou menos dez anos Mas na hora de minha vida Não me muda de minha vida Não me muda de política Ok Ok Porque dentro não pode se cambiar, assim? Para bossar É uma maneira que política vira no Cossol Não tem espaço para realmente bossa econômica de base Para sombra Ele põe em pia para o fio e dia com o drenta Até o dia com o logo sai Não se recorre Como eu disse A maioria das coisas Está querendo pegar No Cossol Sim, porque ele logra coisas Vamos ver se pode Está parar De outra ruta O que eu disse Influência Assim Não Então querendo? Tem Outro grupo de gente Não colou Mas claro com o nosso Biondo Um bebo Simão Um bebo Luna Não é um cossol Mas eu sou e Ulana E por último Como você pensa de Ulana? Nossa relação estatal? Ah, mas eu estou dizendo Ulana Mas eu estou dizendo Não é um cossol Não é um cossol Mas eu estou dizendo